Olá, mais uma vez estamos aqui para mais uma jornada do Hatha Yoga. Meu nome é Salma e nós vamos executar alguns asnas, que são as posturas de yoga, para melhorar a nossa qualidade de vida em todas as áreas da nossa vida, já que o yoga atua em todas as áreas, no emocional, no mental, no físico, ele abrange até o externo, porque quando você melhora, você melhora também o seu ambiente e acaba também ajudando as outras pessoas. Então nós vamos começar com os pranayamas, que são os exercícios de respiração, e a gente vai, então, ficar introspectivo, fechar os nossos olhos e começar a respirar profundamente. Inspire e expire longamente. Vai levando esse ar bem lá no fundo, no diafragma, faça seu abdômen se expandir enquanto o ar entra e se comprimir enquanto o ar sai. Inspire e expire longamente. Isso, agora, comece a inspirar e na hora de soltar o ar, faça sair pela garganta junto com o som. Faça seus lábios, sua boca ficarem na posição do O e solte o ar até acabar. Controle isso, ok? Feche os olhos e faça. Am. 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 Isso, fecha um lado do nariz e continue inspirando e expirando só pela outra narina, bem profundo, bem devagar. Isso, faça algumas vezes por um lado e troque para o outro. Enquanto isso, vai se acalmando, acalmando a sua mente, deixando os pensamentos desacelerados. Então, traga a sua mente sempre voltada para este momento, aproveite esse momento que você tirou para se melhorar, se sentir, se estabilizar. Então, tire todo o proveito desses momentos, não deixe sua mente ir para outro momento, ok? Começamos sempre com algumas torções, então, vire seu tronco. Leva a cabeça também lá para trás, respire. E volta devagar e vai para o outro lado. Isso, coloque as mãos bem ao lado do seu tronco, do quadril. E levanta a cabeça, solta, relaxe seu pescoço lá atrás. Inspire e expire profundamente. Ótimo, aí traz o seu queixo próximo ao peito. Mantendo os ombros no mesmo lugar. Muito bom. Lembrando que sua coluna deve estar o tempo todo alinhada, bem na vertical, certo? Nossos centros energéticos principais estão localizados na coluna. Então, temos que estar sempre em uma postura ereta, elegante, para que você tenha essa energia fluindo por ela, ok? Vai lá na frente e desce. 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 O tempo de permanência pode ser sempre um pouco maior do que eu dou aqui em aula. Por quê? Em aula eu tenho um tempo limitado para passar o que eu preciso para vocês. Então, você pode se demorar um pouco mais, ok? Estenda uma perna, passa outra por cima. E aqui, olha só, o braço correspondente à perna que está embaixo, vai passar por dentro da perna que está em cima. E o outro vai lá para trás e vira a cabeça também lá para trás. Respirando, contando. Esse mesmo pé que está em cima, segure com a mão que está embaixo, estenda a sua perna, cada um no seu limite. Não dá para segurar no pé, segura no tornozelo, não tem importância. O que eu espero que você faça é que você estenda bem o seu joelho, tá bom? E vira lá para trás. E volta, coloque ela em cima da outra perna. Isso, alinha a postura. Junta as mãos em cima, puxa o ar. Solta o ar descendo sobre elas. A cada postura, nós fazemos várias respirações longas para fazer com que a energia flua. Troca a perna. Coloque a outra em cima, alinha a sua coluna, passa o braço por baixo. Olha, o braço oposto, a perna que está em cima. E o outro vai lá atrás. Vira a sua cabeça também, para trás. Respirando longamente. E volta. Segura no pé ou tornozelo, estende e vira de novo. Solta a perna em cima da outra, alinha, inspira e desce sobre elas. E volta. E volta. Muito bom. Traz os dois joelhos. Bem próximo. Segura. Segura. Tira os dois pés do chão. Mantenha a postura, sem subir os ombros. Mantenha os ombros alinhados. E respire longamente. E respire longamente. Isso. Muito bom. Olha só. Junta as plantas dos pés. Cada um no seu limite. Se você não consegue fazer dessa forma, tenta se adaptar. Vai um pouco mais longe com as pernas. Fica só um pouquinho e já sai, se você tiver com muita dificuldade, tá bom? Se você conseguir, então, tente aproximar o rosto dos pés. Muito bem. Volte. Olha só. Junta. A gente vai, agora, apoiar os cotovelos no chão. Projetar o peito para cima. Tire os seus pés do chão. Estende o máximo que você puder. E só fique nessa posição, respirando por alguns instantes. Respire longamente. Esteja presente. Esteja aí. Nesse momento consigo. Não deixe outras coisas interferirem em nada agora, tá bom? Desce. Abraça os joelhos. Leva os braços lá para trás. Novamente, nós vamos estender os joelhos e subir o tronco e fica lá. Respire. E volta. Aí, balança um pouquinho. Massageia um pouquinho o seu lumbar, fazendo esse movimento. Muito bom. Olha só. Olha só. Levanta agora o seu quadril, o mais alto que você puder. Bem alto. Bem alto. Mais alto. E tenta tirar uma perna agora. Segura lá em cima. Se você não conseguiu tirar, não faz mal. Só fica com o quadril lá no alto. Isso já é um pouco mais intenso. Então, se você não consegue tirar uma perna, fique com as duas no chão. Só levanta o quadril. Só levanta o quadril. Quem conseguiu? Muito bom. Volta. Relaxa um pouquinho. Para fazer a outra. Não se preocupe. Não se preocupe se você não conseguiu tirar o pé do chão. Então, levantar o quadril já está se beneficiando. Você já vai ter resultados assim mesmo. Ok? Levanta. Isso é para quem já vem fazendo, já vem praticando. Tirou. Quem pratica sempre, vai progredindo. Por isso, você deve praticar o máximo de vezes na semana possível. E volta. Todas as posturas precisam que você respire. O nosso oxigênio, o nosso ar é o prana, a energia principal. Então, é importante, é necessário que você faça respirações. Se você faz uma postura e acaba bloqueando a respiração, aí sim não vai ter muitos benefícios. Ok? Não bloqueie sua respiração. Vira. Olha só. Eu quero que você apoie os dedos dos pés. Apoie as mãos. E aí, você vai levantar o quadril, empinar, estende o máximo possível os joelhos e cotovelos. Agora, esse também é para quem já está fazendo há um tempo e consegue. Quem não conseguir, não faz mal. Vai tirar a perna, bem alto. Respira. E volta. Vai com a outra. Estende bem os dois joelhos e os cotovelos. Volta. E desce. Encosta o calcanhar lá, o quadril no calcanhar, o abdômen nas coxas e a testa no chumbo. Muito bem. Como eu disse, eu vou diminuindo o tempo de permanência para que eu possa passar os outros exercícios. Mas você pode depois fazer direitinho com um tempo de permanência maior em cada postura. E mesmo que você não faça todas as posturas, mas você faça algumas com um tempo maior de permanência e bem feito, cuidando de todos os detalhes, ok? Olha só. A gente vai colocar o alto da cabeça lá no chão. Ó, o quadril e coxas ficam a 90 graus. E vai puxar os braços, cada um no seu limite, o máximo que puder. Respirando. E solta os braços. Desce o quadril novamente. Alonga. Respira. Isso. E volta devagar. Muito bem. Olha só. A gente vai jogar o peso para os pés. Ficar de cócoras. Tenta colocar seu pé inteiro no chão. Não conseguiu? Não. Faz mal. Pode ficar na ponta, ok? Mas, leva o quadril o máximo que você puder para trás. Junta as suas mãos. E respire. Se concentre. Sinta seu corpo. Muito bom. Olha só. Coloque seu pé direito lá na frente. Isso. E a outra perna para lá atrás. Projeta o seu quadril lá para frente. Levando o quadril lá perto do alcanhar. A outra perna. Se você conseguir, flexione e segure. E o outro braço lá para cima. Não conseguiu? Fica só aqui. Está ótimo, ok? Se der para você. Você estiver já praticando há algum tempo. Então, flexione. E leva o braço lá para frente. O outro. Isso. Volta devagar. E troca o lado. Primeiro, coloca a planta do pé inteiro. O joelho. O ângulo reto. Daí, você vai projetando o quadril lá perto do pé. E daí, você tira e estende. Ou vá até onde você consegue. Se for só o início da asma, já está valendo. Inspirando e expirando. Ótimo. E volta. E desce um pouquinho. Sempre essa postura. É importante você, quando termina algum trabalho mais intenso, ou antes até para iniciar. Eu sempre ensino a todos os meus alunos, na hora que você acorda, antes de sair da cama, você fazer essa postura. Então, eu espero que você tenha aproveitado esses momentos e que você pratique mais vezes. Ok? E se utilize dos vídeos para fazer uma prática diária, nem que seja curtinha. Isso vai te ajudar, vai te ajudar, vai te auxiliar, vai te melhorar. Você vai se sentir muito diferente daqui a um tempo, se você praticar frequentemente. Você vai se sentir muito bem. Ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço e te espero em uma outra aula, que logo teremos mais um vídeo aí para vocês. Um chante. Namastê. Namastê. Namastê.